O pessoal do grupo Agues da Manutenção enxerga longe. Um dos problemas detectados por eles foram os constantes vazamentos e quebras prematuros das caixas de selagem dos filtros de discos da usina de Brukutu. Ao se desgastarem, a polpa vazava, perdia-se material e ainda contaminava a área, causando constantes remoções e limpezas. Os filtros de discos operam com polpa liquefeita de minério. A vedação do eixo principal é feita por uma dessas caixas de selagem, que contam com a admissão de água pressurizada para forçar sempre o retorno da polpa de volta para o tanque do filtro, de forma a garantir que a polpa abrasiva não fique em contato com os componentes. Assim, a pressão de entrada de água tem que ser superior à pressão de retorno da polpa dentro deste eixo. Ao estudarem mais detalhadamente o problema, eles perceberam que havia uma deficiência no projeto original para alimentação de água nas caixas de selagem. Alguns manômenos indicavam pressões abaixo dos 3 kg força. Como a água desce por gravidade a partir da estação de tratamento, passa por várias ramificações, Eram reduzidas em tubulações de meia polegada, subdivididas e sofriam reduções por entupimentos comuns ao uso contínuo, acabavam perdendo pressão, principalmente nas pontas de circuito.